Olha, procura a tua melhora, em nome de Jesus, acredita em Deus, acredita em Deus Se algumas pessoas acreditaram em Deus e conseguiram, por que você não consegue? Você vai conseguir em nome de Jesus Cada um tem que procurar suas melhoras, como diz o vovô Chiquinho, né? Cada um tem que procurar suas melhoras, melhoras O que é melhor? Melhoras Procure sua melhora, acredite em Deus, reaja, busque o bem Você vai encontrar o bem Busque de coração, não deixe para depois a felicidade Seja feliz agora, seja feliz hoje Procure a felicidade nas coisas simples, em Deus, na vida Pare de falar coisas negativas, senão a sua vida será negativa Fale coisas boas, positivas Em vez de falar coisas negativas, fale coisas positivas Em vez de falar em esterilidade, fale em fertilidade Em vez de falar em ódio, fale em amor Não entre na onda do mundo Porque o mundo é assim mesmo O mundo, quanto pior, melhor Mas para Deus não é assim Ele mesmo diz Eu vim para que tenhas vida e vida com a mudança Deus não vai ter pena De dar sabedoria para você Para você colocar o seu comércio Deus não vai ter pena De te ajudar para você conseguir um esposo Conseguir uma esposa Quantas mulheres não choram pelo esposo Quantos homens também não choram pelo esposo E por que não se emenda essas duas turmas? Emenda sim Eu acredito no milagre de Deus Deus faz milagres Deus faz milagres Deus faz milagres Eu sou uma prova disto Eu sou um milagre de Deus Acredite Não deixe coisas pequenas nem grandes te deter Você tem o Deus do céu Deus que criou os céus e a terra Lute, levante-se Faça a sua vez Procure Quem procura encontra Quem busca encontra Quem bate se abre E quem pede recebe Mateus capítulo 7,7 O segredo da vitória tem Mateus 7,7 Onde diz Aquele que pedir receberá Aquele que buscar encontrará E aquele que bate se abrirá Então Insista Lute Procure crescer Procure alternativas Peça ao Espírito Santo sabedoria Reaja Não se acomode a situação Mas vença ela Pelo poder de Jeová Pelo poder de Deus Todos nós Temos situações difíceis A ser enfrentada na vida Todos nós Temos Limitações Que muitas vezes a mãe coloca O pai coloca Mas você pode vencer Tudo isso Você pode vencer Tudo isso Eu me lembro de uma mulher Que disse que não ia casar Porque ela tinha sardinhas Ela tinha sardinhas No nariz E uma sardinha Até bonitinha Mas ela disse Eu acho que o homem Não vai querer com essas sardinhas Parece que eu estou Enferrujada Alguém botou isso Na cabeça dela Será que foi a mãe? Será que foi o pai? Será que foram os amigos? Então eu cheguei para ela E disse Olha Aí procurei no zap Olha essa mulher aqui Ela é toda pintadinha Você só tem a cara de pintadinha Ela é toda Os seios Os braços Ela é toda pintadinha Parece um guinezinho Olha o marido dela de lado Ela disse É mesmo Limitações Que as pessoas colocam na mente Eu não posso Eu não consigo Consegue Não Minha mãe disse que eu não consigo Sua mãe não é Deus? Sua mãe é uma mulher Merece todo o respeito e honra Mas ela não é Deus Não se deixe limitar por outros Por amigos Por companheiros Abestalhados Que querem ser conselheiros E a vida derrotada Então Siga o conselho de Deus Quando ele disse Eu vim Para anunciar o tempo aceitável Da salvação Quebrar ferrolhos de ferro Anunciar o cativo O tempo aceitável do Senhor Libertação Quebrar os ferrolhos de bronze Eu vim para que você tenha vida Acredite Acredite Que Deus não quer te ver mal Acredite Que você pode enfrentar E vencer as situações Acredite Que essas muralhas Podem cair Agora vamos agir Acredita e aja Não se limita As coisas Ou O que alguém disse Você não vai casar Porque você é gordinha Tem homem que adora gordinha Você não vai casar Porque você é baixinha Você não vai casar Porque você é alta demais E começam a limitar A vida da pessoa Você não vai casar Porque você é branca demais Você é negra demais Não importa Dane-se Eu vou conseguir Não se deixe limitar Pelos outros Acredite em Deus Tem gente que Escuta tanto uma palavra Que acaba repetindo Essa palavra Eu já vi gente dizendo Disseram que eu sou muito bruto Sou bruto demais E não é Eu sou bruto demais Pastor Sou bruto demais E não é Mas alguém disse E ela acreditou Ou ela acreditou Se você Está sendo limitado Por a ideologia Seja religião A religião Limita você Você só pode casar com um crente Batizado com o Espírito Santo Membro da igreja Assinado Carimbado E com mais de um ano De crente Aí meu amigo Vai perder as oportunidades Da vida Quer dizer que Chegar um católico Querendo você Você não quer Não pastor Eu só quero Se for crente Muitas irmãzinhas Se arrependeram Muito Muito mesmo Não eram irmãs Devassas Nem errantes Não Eram mulheres De Deus Mas a religião Limitou Elas Limitou Ah Meu namorado Não é crente Pastor Ele tomou um copo De cerveja Então eu não vou Casar com ele Porque o pastor Disse que ele tomou Uma cerveja Sim Ele é bêbado Não Ele trabalha Sim Ele é responsável Sim Tudo tem que ser pensado Limitados pela religião Limitados pelo pai Limitados pela mãe A mãe diz Você é uma idiota Você não vai ser feliz nunca Aí a pessoa fica Naquela limitação E acaba acreditando Eu sou uma idiota mesmo Não Peraí rapaz Não se deixe limitar O seu limite Quem coloca é Deus Todos nós temos limites Mas tem alguns limites Que são feitos assim Por bobagem Por traumas Limites criados Por pessoas frustradas E essas pessoas lançam A frustração delas Em você Porque elas não aceitam Que você seja E elas não Não se deixe limitar Os seus limites Quem dá é a bíblia Mas aí existe a cultura A visão pessoal De cada De cada servo De cada líder E essa visão pessoal Pode gerar Limitações Quantos irmãos Saíram da igreja Na minha época Saíram da escola Que disseram Não 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 Deixa Deixa nada Deus é o Deus do conhecimento É porque vai conhecer as teorias Que nada Eu vou deixar De acreditar em Deus Para acreditar que eu vim de um macaco Para acreditar num psicólogo Para acreditar num Um astrônomo Não sabe Não é porque há 5 bilhões e 800 milhões Em 400 dias e 3 horas Aquela estrela foi formada Você estava lá Para ver Não sabe Não Mas são 5 bilhões Quem foi que disse Não Carbono 14 Carbono 14 Rapaz Então Não se deixe limitar por isso O medo Pessoal Alguém chegou para Para você E disse Mulher Tem filho não Porque a mulher Fica feia Fica frouxa E fica gorda E tal Ela tendo os filhos dela Ou não tendo Sendo uma frustrada Aí a pessoa Bota isso na cabeça Eu conheço pessoas assim Não foi ontem Nem amanhã não É hoje É Então Que se deixaram limitar Pelos seus próprios medos Será que eu vou conseguir Fazer um homem feliz? Será que eu vou conseguir Fazer uma mulher feliz? Vai conseguir! Vai! Vai! Por que não vai? Vai sim! Será que ele vai me aceitar Do jeito que eu sou? Eu sou meio estranho Rapaz Você sou meio doidinha Aparece um doidinho Rapaz É Para toda panela Tem sua tampa Então você é meio doidinha Seu rapaz Você só vem a lezinha Então Deus manda um lezinho Para você Vem cá Chiquinha Eu sou meio lezinho também Vamos juntar nossas lezices Vamos! Chega! Vem cá! Vem! Daqui a pouco Nasce um lezinho Então Não se deixe limitar Por ideologias Por religião Agora A moda agora É A mulher Achar que o homem É o mal Hoje Se eu quero olhar Com a cara feia Para a mulher Maria da Penha Maria Joana Maria Severina Então Muita limitação Eu sou feminista Pastor Eu vi uma feminista No rádio Criticando Jesus Eu digo Essa mulher deve ter Lerrado muita peia Porque a mulher Não é Porque Jesus Cristo Não ajudou a mulher Porque Jesus Cristo Não falou nada Por que? Aí eu digo É a criatura Querendo falar do Criador Né? E se essa mulher Fala de Deus Imagina do resto Não Porque eu sou feminista Eu sou a favor das mulheres Quem é contra? Se a gente vem de uma Né? Então Essa ideologia radical Não Eu sou machista Eu sou a favor do homem Sou feminista Eu sou a favor da mulher Tudo ileseira Eu sou a favor de Deus Da felicidade Então se limita Se limita A mulher A determinada coisa Não deixe se limitar Acredite em Deus Vença os seus limites Seus medos Tem medo de andar de avião? Anda Mendo uma vez Anda em nome de Jesus Força aí Que a coragem vem Não se deixe limitar Por quem quer que seja As ideologias As dias Que alguém pode ter Não Por que? E tal E tal Né? Eu quero dizer pra você Chega a hora de você vencer E procurar o seu melhor Procure o seu melhora Melhora Procure Não adianta ficar reclamando 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 Ai meu Deus Reclamando Reclamando Ai meu Deus do céu Reclamando Reclamando Não Você vai agir Você vai agir Agir Em nome de Jesus Vai agir Porque quem Sabe Faz a hora Não espera acontecer Quem é bênção Não espera acontecer Faz a hora Reage Faz alguma coisa Se mexe Acredite em Deus Repreende os demônios E vai embora Limitações As vezes vem Da mocidade Quando a mãe diz Não faz isso menino Você não pode fazer isso Mas por que fulano pode? Mas você não pode É Você não pode tomar banho de piscina Porque você é um doente O guri fica É Você é doente Cai no clima Levante-se Aumente A sua capacidade Jesus te ama Não se deixe limitar Por ideologias Abestalhadas Homens Religiões Acredite em Cristo Acredite em Cristo Né Aí as vezes A própria pessoa Se coloca o limite Eu encontrei com um homem E ele passou na PM Isso há uns 10 anos atrás Quando ele passou na PM Eu disse Glória irmão Irmão vem cá Capricha Entra aí na PM Faz curso De oficial Já Você é inteligente É jovem Vai Aí ele olhou pra mim E falou Pastor Eu já ganho meu salário Tá bom demais Tudo é bom com Jesus Jesus é bom demais Eu não preciso fazer isso Não Não vou fazer isso Não 10 anos se passaram E eu encontrei esse mesmo homem Reclamando de Deus E do mundo Só quem ganha dinheiro É oficial Eu sou um soldado Que ainda vou virar cabo Não sair do lugar O maior oficial ganha bem Sobe Agora né Depois que perdeu a chance Depois que passou a idade Aí agora reclama Se limitou Aquele dinheirinho Que ele tá ganhando E ele ficou satisfeitinho Da vida Eu sou tão alegrezinho Não tem mais ninguém Alegre no mundo Do que eu Aí só que depois Veio os filhos Casa Colégio Aí a coisa pesou E aí vamos reclamar Porque fulano é oficial Ele ganha 12 mil 13 mil Por que? Porque ele é oficial E você não é Então não se deixe limitar Avança seus limites Seja mentais Pastor Eu não consigo Teve uma vez Que eu fui estudar matemática Porque eu não gosto de matemática Pastor Mas se você não gosta de matemática Você gosta de história Sim Gosto demais Mas se o senhor não gosta de matemática Porque o senhor foi estudar matemática Eu queria me autodesafiar Eu queria dizer pra mim Você pode Não é somente os outros que podem Você pode E você pode sim Não se deixe limitar por besteiras Por ideologias Por revelações Haja Reaja Viva Vá pela fé Enfrente as suas dificuldades E derrube elas Como Davi derrubou os gigantes Procure suas melhoras Ah, pastor Tá bom demais Tá bom demais Sim Depois não reclame Mas se você pode procurar uma melhora E lutar E achar essa melhora E vencer Então o que você tá fazendo? Vamos lá Vamos Derrubar essas barreiras Que nos impede Que nos limita A determinada coisa A determinado tempo E acreditar em Deus Que ele é capaz Que ele tem poder Pra fazer você triunfar Sobre todas as coisas Amém? Amém Fica essa mensagem aí Positiva pra você Você tem capacidade De governar o Egito Pastor Mas são Zezinha São Zé Fim de Jacó Do velho Jacó Sim Mas você pode Ter dões Pode de repente Faraó gostar de você E você pode governar o Egito Se acorda Se levante Vença as suas limitações Acredita em Deus Pra que existe aquele treinamento militar? É pra que os camaradas lá Os soldados Vençam as suas limitações Então você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Em nome do Senhor